A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A vantagem de ter uma casa com 600 metros quadrados é que pode lidar com situações do dia a dia sem ter dedos a arrumar. Uma das vantagens de ter 8 divisões é que há muito espaço para a arrumação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL